Música Estamos encerrando aqui a noite na Adega Rubi, ao lado da Elisa Lobo, que é radialista e nutricionista, ela é radialista da Rádio 102 de Além Paraíba, uma rádio que é uma referência na região de Além Paraíba, Carmo e toda a região ali, em Volta Grande, inclusive, nós estávamos lá filmando o show do Franco Aguiar, do Falcão, e a 102 muito presente lá, está aqui a Elisa com a gente. Elisa, obrigado por você estar dando essa entrevista para a gente. Nós somos da TV Regional, uma TV que pega em 10 municípios da região serrana, e a gente sabe que a gente quer dar a área da comunicação a luta, mas assim, o prazer que é estar gerando conteúdo, informação, entretenimento para as pessoas dessa região, né? Boa noite. Boa noite, querido. Que prazer estar aqui com você, é sempre uma honra. A gente que é da comunicação, a gente se comunica de um jeito diferente, né? Quando a gente se encontra, a gente se encontra de um jeito diferente. Você também é da comunicação, você também faz rádio, você também faz TV, então vamos conversar que a gente tem bagagem para contar. Realmente tem 17 anos de rádio, uma longa história, longa jornada. Fiz muitos anos de transmissão, você citou o show de Volta Grande, hoje é a minha equipe que faz a transmissão, mas durante muito tempo era eu que estava lá, atrás dos camarins, atrás dos artistas. Isso é muito bonito, é lindo de ver. Hoje nós estamos aqui na Dega Rubi, né? Um momento especial, um momento onde a gente vê que é uma iniciativa muito inovadora, muito corajosa, que poucos empresários têm essa iniciativa e têm esse empreendedorismo de poder trazer uma coisa tão inovadora como foi hoje, assim, você pôde participar com a gente e viu e pode transmitir para as pessoas como foi esse momento aqui de muitas ofertas de possibilidades na área de gastronômica, na área de degustação de vinhos, de alimentos, aí o mestre Afrânio e o próprio Edson, que é o proprietário aqui da Dega Rubi. O que você achou, Elisa? Fala para a gente como é que foi essa sensação de participar desse evento hoje. Eu já sou uma eterna apaixonada por todos esses meninos, né? O Sá ali, ó, incrível, sempre. O Afrânio, o Edson são incríveis, uma equipe realmente fora da curva, que traz uma experiência gastronômica para a gente, diferenciada. Por mais que a gente tenha experiências ao longo do país, ao longo do mundo, a gente vê que o que a gente encontra na Dega é diferenciado e cumpre esse papel de entrega de uma boa comida, uma boa culinária, com uma boa degustação de vinho, de qualidade, né? É minha segunda vez nessa degustação aqui e eu percebo um upgrade. Foi incrível a primeira e eles conseguiam superar ainda mais nessa segunda. Eu estou mais uma vez encantada. E, assim, acima de tudo, o atendimento é muito diferenciado, né? Você vê que o METRE, toda a equipe é muito envolvida, um respeito e, principalmente, assim, a cultura do vinho, né? A gente pode perceber aqui, acima de tudo, um conhecimento, um ensinamento, para que a gente possa aprimorar esse momento e aconselhar a todos que tenham a disposição de adentrar um pouco mais nesse universo. A Dega Rubi é um espaço diferenciado para isso, né? A Dega Rubi é uma referência na toda a nossa região, né? A gente vê que a gente está se encontrando aqui de regiões diferentes, localidades diferentes. Mas eu, que sou uma apreciadora de vinho, me encontro aqui. E até do que eu não conheço, do que eu ainda estou aprendendo, eu aprendo muito aqui. Eles têm muita disponibilidade para ensinar, para quem quer aprender. E, além disso, a gente encontra muitas opções. Então, eu, como nutricionista, que valorizo muito um bom cardápio, sou muito feliz vindo aqui e como apreciadora mesmo de um bom restaurante, de bons vinhos, como ser humano mesmo nesse mundo, e não necessariamente como nutricionista, que muitas das vezes a gente rotula e pensa só na vida saudável, né? Então, juntando as duas partes de mim, eu sou muito feliz estando aqui hoje degustando esse momento com vocês. E essa questão da nutrição, os pratos, assim, muito bem elaborados, a gente percebe, assim, uma preocupação em não ter uma agressão aquilo que proporciona um bem-estar físico e um bem-estar alimentacional para quem está aqui presente, né? Porque, assim, a gente sabe que o vinho traz para a gente, assim, a necessidade de você ter um acompanhamento. Eu acho que foi muito bem elaborado e você pode dizer melhor do que qualquer um aqui para a gente, né? Eu posso dizer como apreciadora, como cliente da Adega, mas melhor do que eu, a gente pode chamar o Edson aqui, né? Edson, conta para a gente um pouco sobre o que foi para vocês, aqui na Adega Rubi, proporcionar para a gente essa experiência de hoje. Bem, eu ia chamar o Edson num momento especial, mas ele já sentou com a gente aqui. E é uma alegria, porque, assim, Edson, você é um cara que tem se dedicado a esse universo, tem trago opção cultural e gastronômica para a nossa região. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser louvada, você pode perceber pelo público que frequentou aqui hoje. Então, fala um pouquinho para a gente hoje dessa experiência, que eu acho que foi, que a Elisa está corroborando aqui e você pode colocar para a gente essa experiência que você proporcionou a todo mundo. Eduardo, tudo bem? Olá, pessoal da TV, tudo tranquilo? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui e proporcionando para você, cliente amigo da Adega Rubi, uma experiência gastronômica e uma experiência no mundo do vinho. Hoje nós temos uma carta de vinho com mais de 200 rótulos e uma gastronomia muito diferenciada para a região. Hoje recebemos a importadora Gazan, fizemos uma noite muito bacana, com pessoas maravilhosas, amigos e clientes amigos que participam aqui e vivem a Adega Rubi nas noites de quarta, quinta, sexta e sábado que a gente funciona e no domingo no almoço. Então, nós temos a alegria de proporcionar a vocês uma experiência sempre diferenciada. Hoje, agradecer a presença dos nossos queridos amigos que participaram desse jantar maravilhoso. A Elisa está aqui com a gente e você, Eduardo, que participou com a sua esposa e também com a Angélica, que estava conosco nessa noite. Foi muito bacana e todos os clientes que aqui estão, ainda estão aí bebendo um pouquinho de vinho, mas a Adega Rubi tem buscado trazer para vocês, clientes, e para você que ainda não conhece a Adega Rubi, sempre uma experiência inovadora, sempre trazendo importadoras, trazendo vinícolas diferentes, trazendo produtos diferentes para que possamos conhecer e apreciar o mundo do vinho. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa meta, trazer sempre uma experiência nova, tanto no vinho quanto na gastronomia. Adega Rubi, a experiência de um bom vinho. Edson, eu fico assim, eu particularmente, eu sempre converso com você e não é hipocrisia, a sua habilidade que você teve de construir uma empresa de grande importância para a nossa região. Vocês conseguiram, através não só do trabalho, mas também do relacionamento, desenvolver uma empresa como a Rio Cable, que você faz parte, que hoje está sendo muito bem tocada, muito bem gerida, e você tem uma participação especial nisso tudo. E você partiu para esse nicho, e você tem uma visão e uma capacidade diferente de enxergar o mercado, você consegue agregar pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas desenvolverem e entenderem como que você está trazendo uma novidade, uma forma diferente de entretenimento para as pessoas, porque hoje a noite foi muito agradável. Com todo mundo que veio aqui, de diferentes locais, diferentes extratos da sociedade, e você conseguiu congregar todo mundo. Eduardo, a nossa ideia é justamente essa, fazer com que as pessoas tenham, num ambiente gostoso, num ambiente saudável aqui na Adega Rubi, sempre uma experiência diferenciada. A Adega Rubi hoje tem um nicho gastronômico muito diversificado, e também, como te falei, uma carta de vinho muito bacana. Hoje, trouxemos aqui pessoas, como você disse, de diversas situações, que se deliciaram, que tiveram uma noite agradabilíssima, para poder viver esse momento junto. E a ideia é justamente essa, o vinho justamente causa isso nas pessoas, é congregar, amizades são criadas, uma boa taça de vinho com os amigos, sempre é bacana, é uma troca, é uma harmonia, e o vinho tem essa característica. Fazer com que as pessoas estejam sempre juntas, à mesa, e o vinho que a gente propõe aqui, foi hoje um vinho totalmente gastronômico, vocês que deliciaram os pratos, é aquele bacalhau que, olha, a Elisa está fazendo até a careguinha lá, porque aquele bacalhau estava espetacular, é acima da média, e você come um bacalhau, harmonizado com um delicioso vinho português, isso tudo faz a diferença. Então, a experiência que estamos hoje proporcionando para os nossos clientes, é justamente essa, poder ter sensações, poder viver sensações, dentro de uma realidade que é muito bacana, que é dentro de casa. E vocês puderem perceber o pessoal, o Celso da Gazan, ele explicando um pouco dos vinhos, um pouco da produção dos vinhos, a Marta que fez os vídeos lá de Portugal para a gente, mandando todo o carinho dela, ela esteve aqui conosco. Reconhecimento acima de tudo, do que vocês entregam para a marca dela, ou seja, elas reconhecem vocês, a capacidade de representar o que eles produzem. Exatamente. A Marta esteve conosco aqui há 15 dias atrás, almoçando conosco, contando um pouco da história da vinícola, contando um pouco da história de tudo aquilo que ela produz com carinho, com amor, porque produzir um bom vinho tem que ter a mão da pessoa que é apaixonada por aquilo ali. Não é simplesmente... É capacidade, né? É, e a pessoa tem que gostar daquilo que faz. Então, a gente hoje busca vinícolas que tragam essa experiência para o nosso cliente, que tragam um vinho diferenciado, um produto diferenciado, e a pessoa vai, com certeza, a partir dali, ter novas experiências, e a gente vai ficando exigente, sabe? Diga para a Elisa, né, Elisa? A gente vai ficar... Elisa, então, eu queria tocar esse assunto, porque, assim, tudo o que passou na mesa hoje foi muito bem elaborado. Então, eu queria que você testemunhasse, porque todos os pratos foram bem elaborados, acompanhado o tempo inteiro de alternativas de vinhos, de tipos de vinhos, tanto no branco, como no vinho tinto. Então, eu queria que você pudesse corroborar isso que está sendo dito aqui da culinária que foi apresentada com a diferença de várias especialidades de vinhos diferentes. Vou dizer mais do que eu já disse. Foi uma grande experiência. Toda a equipe Adega, eu deixo aqui o meu carinho a todos eles, porque eles não só recebem a gente com excelência na qualidade dos pratos e vinhos, como com o que tem além, que a gente não encontra em qualquer lugar, que é com carinho humano mesmo, com esse acolhimento humano que não vai se encontrar em qualquer lugar, de fato. Nós encontramos aqui hoje uma boa experiência de comida, com uma degustação excepcional de vinhos. nós que gostamos, somos apreciadores, gostamos de aprender, nós estávamos aqui hoje aprendendo de verdade sobre vinhos e ainda por cima fomos recepcionados com todo esse carinho que é a equipe Adega Rubi, né? Gente, eu estou aqui hoje como cliente satisfeita, acima de tudo, muito mais como profissional, tanto da área de reportagem, como de saúde, como de nutrição. Estou saindo daqui como um ser humano satisfeito e feliz de uma sexta-feira à noite. E para a gente fechar, acima de tudo, assim, um ambiente de conhecimento de pessoas, né? De network, de poder estar dividindo e compartilhando experiência com pessoas que acho que já ajudam acima de tudo a gente a evoluir, né? Exatamente. Uma linda troca, uma linda experiência que valeu a pena cada minuto aqui dentro. Edson, fecha para a gente, então. Eu acho que, acima de tudo, você conseguiu construir um ambiente com pessoas diferenciadas, com pessoas que têm um padrão, que entregam para qualquer pessoa que quiser vir aqui a frequentar uma capacidade de conhecimento e desenvolvimento das suas próprias faculdades, né? Eu acho que isso tudo também é importante. Então, Eduardo, agradecer a vocês pela presença aqui hoje. A gente que agradece pela recepção. A TV Regional sempre mostrando aí tudo o que acontece na nossa região. Você, telespectador da TV Regional, a Dega Rubi é isso aí, a simplicidade, inovando a cada dia com uma carta de vinho bacana, uma comida diversificada, tanto aqui em Floresta quanto em Cordeiro, sempre buscando trazer para você uma experiência. A Dega Rubi de Cordeiro que funciona de segunda a domingo, todos os dias. Hoje nós estamos funcionando com um almoço executivo muito bacana a partir de R$ 22,90. Olha só, você acredita nisso? R$ 22,90 para comer bem? Só a Dega Rubi mesmo, né? Come bem, porque é muito bom. A qualidade do serviço de alimentação é muito diferenciada, você pode acreditar. Que bom, que bom. Então a gente tem buscado a inovação, buscado trazer uma cultura diferente para a nossa região. Hoje a nossa região tem muita cultura do self-service e a gente continua trabalhando com a La Carte, que é um produto que a gente prepara na hora que o cliente pede. Então é sempre essa a nossa proposta. Então você que ainda não conhece a Dega Rubi que está nos assistindo aí pela TV Regional, vem experimentar o nosso tempero, vem experimentar os nossos vinhos, vem conhecer a Dega Rubi e agradecemos a sua presença conosco aí na TV hoje, ao Eduardo, a toda a equipe. Nosso muito obrigado por estarem conosco aqui na Dega Rubi. A Dega Rubi, a experiência de um bom vinho. Fica o nosso abraço aí a todos vocês espectadores da TV Regional. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.